E a Agência Espacial Brasileira irá atuar em parceria com um grupo de trabalho composto por representantes da própria agência e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para organizar as atividades espaciais nacionais. As discussões para elaboração de propostas de atualização da Política Nacional de Desenvolvimento de Atividades Espaciais contarão com convidados especialistas e membros de órgãos públicos e entidades privadas. O principal objetivo desta revisão é que a Política Nacional de Espaço se torne uma orientação estratégica para o setor espacial brasileiro, em consoância com os desafios que o país deve enfrentar. Política Nacional de Desenvolvimento de Atividades Espaciais. E o vídeo apresentado é da Agência Espacial Brasileira e o texto do Projeto Radar. Por falar em Projeto Radar, gostaria de mandar um grande abraço a toda a equipe do Laboratório de Simulações e Cenário da Escola de Guerra Naval. Meu respeito e admiração a todos vocês.